Marcos Vinícius Marquinhos, vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas aqui em TAPS? Provavelmente sim. Você iria assumir no lugar de um deputado do PTB e aí o que aconteceu? Estou agindo com convicção, dizendo não, eu não participo, eu não tenho porquê sair chutando o balde, jogando as coisas no ventilador como se eu estivesse fazendo um enorme gesto de honradez. Deixo isso estampado sempre onde eu posso, é claro que eu não fecho com as ideias, não fecho com comportamento, não fecho com as atitudes do Partido Progressista em âmbito nacional, não é o meu partido, é esse partido que anda lá. O que é polêmica? Bom domingo a todos, está no ar o novo programa da Lagoa TV. Personagens de TAPS, episódio número 2, lembrando que serão 100 episódios, 100 entrevistas e depois será lançado o livro Personagens de TAPS, que vai ter o prefácio do nosso colega e amigo Cláudio Brito, que será o entrevistado número 100. O personagem número 2, neste segundo episódio, que você confere neste domingo, no final da tarde, tem um protagonismo todo especial aqui na cidade de TAPS e também na região. As pessoas têm muita expectativa e carregam com ele um orgulho muito bacana de se acompanhar nas ruas. É interessante, quem já caminhou com ele, de verificar o carinho que as pessoas têm. Ele é admirado, é praticamente um ídolo de carne e osso, uma pessoa normal como as outras pessoas, mas que tem a confiança, a confiabilidade e o respaldo da população tapense e também de toda a região centro-sul. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa aqui pelo Facebook e mandar suas perguntas, que a gente vai respondendo por aqui. O personagem número 2 de hoje, do programa Personagens de TAPS, que eu, jornalista Voltaire Santos, recebo com muito orgulho, fez 30.843 votos na última eleição para deputado estadual. Somente aqui em TAPS ele fez 3.816 votos. E pensando nestas quase 4 mil pessoas que depositaram voto de confiança e que tem nele a figura justamente de confiabilidade e de esperança, é que a gente faz o programa de hoje. Marcos Vinícius Vieira de Almeida, advogado, foi prefeito de Sentinela, diretor administrativo da Corsã, presidente da FAMURS, e hoje vai nos contar um pouco sobre seu presente, seu futuro e relembrar as boas histórias do passado. Marquinhos, como é conhecido aqui na cidade, muito obrigado por nos receber nesse domingo. O programa tem umas características, a primeira pergunta vai direto ao ponto. As pessoas têm muita expectativa contigo, sabe de tudo o que está acontecendo. Marcos Vinícius Vieira de Almeida, será candidato a prefeito em TAPS na próxima eleição? Boa tarde. Boa tarde, vamos chegar assim então. Vamos chegar com essa. Claro, para prender a audiência, senão a gente começa com muita saudação. Então também não vou ficar fazendo muito charar também para o pessoal não acabar desligando e caindo ali. É verdade, vamos direto e reto. Mas não posso, de toda maneira, deixar de cumprimentar, te cumprimentar, pela iniciativa do programa, Lagoa TV, cumprimentar aqui o pessoal que trabalha na produção e está dando uma qualidade toda especial a esse programa, o Luciano, o Tiago, que estão aqui na retaguarda, cuidando desse programa para que ele saia com essa qualidade fantástica. Voltear, tu falaste uma coisa, uma palavra ali, que as pessoas de TAPS têm um carinho comigo. Eu sei disso, eu noto isso e muito me orgulho, de verdade, disso. É uma coisa que me faz ter uma responsabilidade muito grande de viver aqui. Eu nasci em TAPS, minha família praticamente toda nasceu aqui, moro hoje, tenho filho, esposa, vivendo na cidade. Dei meus primeiros passos na política aqui nesse município, na Escola Patrício, quando tive a oportunidade de estar junto ao Grêmio Estudantil. O Tiago, inclusive, fazia parte daquele movimento, naquele momento que nós tivemos no final dos anos 90 aqui em TAPS. Então é um carinho enorme que eu tenho por esse município. Mas eu tenho que ser sempre muito franco e honesto. Retomando a pergunta, hein? Com todo mundo. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas aqui em TAPS? Na próxima eleição? Provavelmente sim, mas não na próxima eleição. Ah, é? Provavelmente sim. Como eu disse, eu tenho um carinho enorme por essa cidade. Já está aí a abertura aí, Tiago. Mas é verdade, eu tenho um carinho enorme por essa cidade, Voltaire. Mas nessa próxima eleição eu não tenho essa condição. Como tu mesmo relataste no início, eu fiz 30.843 votos. Aqui em TAPS foram 48, 49% dos votos válidos. Foi um negócio espetacular. Só que nós tivemos em outras cidades um desempenho semelhante. É verdade. Em Sentinela do Sul nós fizemos mais de 50% dos votos válidos. Foi uma eleição superior à eleição de prefeito em outros momentos que se teve, em outras eleições de prefeito que teve em Sentinela. Só não foi maior que as minhas eleições como prefeito, porque lá nos ultrapassamos muito mais do que isso. Em Sertão Santana fizemos uma votação equivalente a uma votação de prefeito. Foram 47% dos votos da cidade. Em Serro Grande do Sul foi mais de 35% dos votos. E Camacuã também foi uma votação fantástica. E veja o carinho, né? Como isso não é... Está para ir tomando café e falando? Veja como isso não é partidário. TAPS a gestão é do PDT, do prefeito Silvio. Sertão Santana também do PDT, do prefeito alemão, o Irio. Lá em Camacuã a gestão do PSDB, do prefeito Ivo. Por exemplo, não era o Progressistas ali dando toda a base, né? Serro Grande do PMDB. Serro Grande do PMDB, Sentinela também do PMDB. E além disso, eu fui o mais votado em cidades como Barra do Ribeiro. Fui o mais votado da cidade. Eu fui o mais votado da cidade em Barão do Triunfo. Fui o mais votado da cidade em Chuvisca. Que legal. Fui um dos mais votados em Dom Feliciano. Em Cristal fui o mais votado do Partido Terceiro, o mais votado da cidade. Então, toda a região, toda a região Costa Doce, nós fomos o deputado mais votado. Há uma expectativa muito grande em relação a isso. E nesse contexto político todo, eu fiquei na primeira suplência do meu partido. Se fosse em outro processo eleitoral, teria sido eleito. Eu digo em outro processo, em outro sistema eleitoral. Porque com 30.843 votos, se fosse o distritão, que é aquele regime, que todo mundo fala que só os mais votados se elegeriam, nós estávamos dentro. Porque são 55 vagas na Assembleia e eu fiquei na 44ª posição. Ou seja, 11 posições a mais do que seria o mínimo. De pessoas que estão lá já. Se fosse o voto distrital puro, estaria sido eleito, porque fomos mais votados da região. Se fosse o voto distrital misto, também teria essa possibilidade de ter sido eleito. Só não fui eleito por conta de um sistema que favorece muito mais coligações do que a realidade. Hoje nós tivemos mais votos do que 17 deputados que estão atuando. E eu tinha recebido recentemente a sinalização de que iria ocupar uma das cadeiras da Assembleia. Mas por razões que eu acho que a imprensa já comentou, já divulgou, acabei não chegando nesse primeiro momento. Há uma grande expectativa ainda de que nós venhamos a assumir uma das cadeiras na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem, em razão de algumas mudanças no cenário político que são naturais todos os anos que aconteçam em governos. Então, por essa razão, seria, da minha parte, um descuido ou até mesmo uma irresponsabilidade com tantas pessoas, inclusive com o próprio povo de Itapes, se nós não tivéssemos a preocupação de zelar por esse projeto, que foi edificado no ano de 2018. Então, como eu disse, repito aqui, respondendo a pergunta novamente. Pode olhar para as três. O meu carinho por Itapes é enorme, é total. Mas nessa eleição eu não tenho essa possibilidade, nem tenho pensado nessa possibilidade ou tentado criar uma expectativa em mim ou nos outros. Isso é uma convicção. Mas existe a possibilidade de daqui a pouco... Eu adoro Itapes. E eu realmente... Daqui a pouco você cobrado, Marcos, vai a prefeita Itapes. Com o município e muitas vezes, assim, Voltaire, como muitos tapenses, nós todos temos muita vontade de poder ajudar. Ajudar o município a se desenvolver, ajudar a criar algumas alternativas. Como prefeito em Sentinela, eu contribuí já, já dei minha contribuição e posso falar de números e de conquistas lá, sem receio de estar parecendo assim, que o Marcos está querendo exaltar. Nós fizemos em Sentinela do Sul, Voltaire, um governo que foi muito à frente do tempo dele. Nós começamos uma gestão em 2005, quando eu tinha 21 anos de idade, estruturando a prefeitura, no primeiro momento, a administração, para depois poder fazer entregas. Quando nós entramos lá em 2005, não eram todos os departamentos da prefeitura que tinham computador. Não tinha internet em todos os departamentos. Começa por aí. Claro. Nós começamos a estruturar o básico para poder fazer entregas. Hoje eu tenho visto vereadores em Sentinela do Sul, inclusive do partido do governo, fazendo pedido de providências para que o prefeito da cidade reestabeleça serviços que nós havíamos inaugurado. Lá atrás. Lá atrás, nas administrações entre 2005 e 2008. Mais de 10 anos atrás. O serviço de transporte e atendimento a pacientes. Sentinela do Sul, quando nós entramos no município, tinha médico atendendo três vezes por semana, das nove às três da tarde. Quando nós saímos de lá, tinha médico atendendo 24 horas, domingo a domingo, e cada um dos cinco dias úteis da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tinha uma especialidade. Tipo, o segundo era o dia do pediatra, o terceiro era o dia da ginecologista, na quarta era o psiquiatra. Então, todos os dias eram ocupados com especialistas. E nós não fizemos mágica, nós fizemos gestão. A arrecadação de Sentinela do Sul, ela praticamente triplicou nos três anos que nós tivemos lá. Teve um crescimento importante do FPM, mas o principal incremento se deu nas transferências de ICMS, com arrecadação de ICMS. Na gestão administrativa. Com atração de empresas, com promoções, com comércio. Todo ano nós fizemos questão de entregar uma moto, sorteio para quem consumia no comércio da cidade, e controles de gestão. Um exemplo muito simples. Todo paciente que entra num posto de saúde, ele começa a ter um preço, em tese, para o Ministério da Saúde, para os órgãos de saúde, no momento que ele entra, que ele pisa no posto de saúde. Aquela triagem, que ele é atendido, que ele verifica a pressão, aquilo ali já vale um pontinho. E aquele pontinho corresponde a alguns centavos. Então, da triagem, da verificação de pressão até o final da entrega de medicamento, tudo aquilo ali é, de alguma maneira, remunerado. Deficitariamente, mas remunerado pelo governo. Não era feito. Então, nós recuperamos a economia, a cidade cresceu muito. E não aumentamos impostos. Então, uma das características, assim... Que é uma das todas as bandeiras. Eu sou um liberal, tenho dito isso, e falo isso com muita tranquilidade. Nós não aumentamos imposto em Sentinela do Sul, trabalhamos muito na gestão. Serviços necessários nós cortamos, fizemos nucleação de escolas, e investimos em três áreas que são básicas. A primeira delas, a educação. Foi, talvez, a área que nós tivemos maiores investimentos, e tivemos grandes resultados. E de investimentos, eu digo, inclusive de cuidar das pessoas que cuidam da educação. Fui o primeiro prefeito da região, Costa Doce, a pagar o piso do magistério, um dos primeiros do Estado. Eu trago por essa razão, assim, de falando do cuidar das pessoas. Saúde foi também uma das grandes prioridades que o município teve. E, depois, empreendedorismo. Essa foi a bandeira da cidade. Trazer negócios para a cidade, permitir a atração de empresas, e também desenvolver negócios através de eventos, shows, atividades culturais, que traziam e abriam divisas para a cidade. Então, essa é a bandeira. Como um liberal, às vezes, pode investir em gestão, é muito difícil. Não vai discutir questão ideológica no município, na gestão de um município. Tem uma cartilha básica para gerir. Mas define onde são as suas prioridades. Eu defendia educação, saúde e empreendedorismo para que a cidade tivesse uma autonomia maior e pudesse andar com as próprias pernas. Marcos Vinícius Vieira de Almeida foi presidente da FAMURS, foi prefeito de Sentinela do Sul, diretor administrativo da Corsã, fez mais de 30 mil votos no Rio Grande do Sul, recebeu 30 mil votos de confiança dos gaúchos e quase 4 mil votos somente aqui em TAPES, onde nós estamos gravando o programa. Estamos ao vivo para você aí no domingo, justamente aqui com a Praça Rui Barbosa, ao fundo, onde você confere no estúdio da Lagoa TV. O programa Personagens de TAPES tem o patrocínio das lojas Oba Oba, Mistura Chique e Kátia Calçados. Também mandando um abraço aí para a nossa Kátia Eckert, para a família Eckert, que acompanha aí o programa. Também tem a Força Comercial de Moda Homem, mandando um abraço para o Otávio Moraes, lá de Camacuã, James Bauer, Quiropraxia, Gudibar, o nosso abraço, o amigo Leandro, se você pegar essa reta aqui, vai dar direto ali no Gudibar, vai poder comer uma pizza ainda no final da noite. Traz o Pinheiro. Traz o Pinheiro ali é o Gudibar. E também Parador Pump, do nosso amigo Cândido, são os parceiros que estão nesse projeto de 100 personagens, é meio inspirado assim, na questão organizacional do Netflix, tem episódio 1, episódio 2, e depois a gente vai lançar um livro para deixar esse legado como um documento, não definitivo, mas um recorte e um pedaço daquela história que está em permanente mudança. Foi uma polêmica, foi uma polêmica, foi uma polêmica, foi uma polêmica. É uma história, hoje nós conhecemos um pouco do Carnaval de Tato. A gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480. Parador Pub, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. Três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp 98474-5656. Faça da sua festa um show. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. e o atendimento diferenciado que você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Foi uma polêmica, foi uma polêmica. Uma história. Hoje, nós conhecemos um pouco do Carnaval de Toto. A gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. Marcos Vinícius Vieira de Almeida. Muitas pessoas nessa expectativa para você assumir como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Isso depende de uma série de articulações, de fatores do governo. O que de fato aconteceu? As pessoas acompanharam pela imprensa, pela coluna da Rosane de Oliveira em Zero Hora, o Correio do Povo também foi outro veículo que acompanhou de perto, o Grupo RBS, o Grupo Record vinham noticiando cada passo. Você iria assumir no lugar de um deputado do PTB. E aí, o que aconteceu? Conta para nós o que de fato aconteceu, o que fez o Marcos não assumir, o que o Marcos Vinícius não aceitou, por que o governador Eduardo Leite depois volta atrás, não ocupa nem com o Marcos do PP e nem com o Francisco do PTB e dá a vaga para o PSL. Nos conta o bastidor, porque isso passa também pelas tuas convicções políticas. Voltaire, assim, eu não fiz estardalhaço sobre isso, muitas pessoas dizem, Marcos, tu tem que fazer estardalhaço, jogar isso para fora e tal, não fiz, porque o que eu acho que, porque eu tenho certeza da maneira como nós procuramos agir, não foi nada mais do que agir com convicção. Logo depois da virada do ano, eu fui anunciado ali no finalzinho, antes de virar o ano, entre dia 26, 27 de dezembro, que em razão da composição do secretariado do governo, acabaremos assumindo uma das vagas na Assembleia. Passou a primeira semana, segunda, eu participei, inclusive, de uma reunião de transição com o governador, nós tivemos a oportunidade de participar daquilo do que ele chamou de consenso estratégico, onde os deputados apresentavam as suas prioridades ao governador e o governador, por sua vez, apresentava as prioridades que tinha no parlamento. Foi noticiado a nossa posse na Assembleia, nas colunas políticas e logo após houve toda uma incerteza. O que aconteceu na prática foi que o deputado que havia sido convidado para ser secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ele se sentiu insatisfeito com a estrutura que enxergou na secretaria. Que era o deputado Dirceu Francisco. Dirceu Francisco, do PTB. Do PTB. Achava que os cargos lá eram mal remunerados, como os cargos do executivo são, de certa forma, recebiam parcelado e tentou encontrar outros caminhos. Não encontrando, ele me procurou e me pediu que eu cooperasse com ele, colaborasse. Deixo sempre claro, não foi nenhuma espécie de ameaça ou coisa do tipo. Ele me buscou lá, Marcos, olha só, eu quero uma parceria tua. Eu gostaria de ter a possibilidade de contar com os cargos do gabinete, com uma parcela dos cargos do gabinete, do teu gabinete e também uma possibilidade de ter esse meu pessoal lotado no teu gabinete com liberdade para poder fazer o trabalho, percorrer o Estado e tal, e andar. E eu digo, olha, deputado, me desculpa, mas eu não tenho como fazer isso. Primeiro porque é uma questão incompatível com a nossa legislação. Tu não pode simplesmente pegar e colocar pessoas num gabinete que não venham cumprir cargo horário, que tu não conheça, que não atendam os requisitos legais. Esse tipo de acordo, Volta, ele é muito comum na política, assim. Muita gente dizia, Marcos, aceita, aceita. Mas eu não tive de maneira nenhuma como aceitar. Justamente porque uma das razões que me fez concorrer foi para combater esse tipo de acordo, esse tipo de ajuste, que só piora a política. Só piora a política. Recentemente, nós vimos uma notícia muito triste do ministro Osmar Terra fazendo um acordo com o seu suplente, que um pagava as despesas do outro. Que escritório em Porto Alegre. Isso é uma ilicitude. É uma ilicitude. Pode até, talvez, não ser ilegal, mas é imoral. Então, eu digo a todos os meus amigos, meus eleitores, que posso até não estar dando neste momento a oportunidade de representá-los no parlamento, a alegria de representá-los, mas podem ter certeza. A vergonha ou a decepção de me ver envolvido com práticas da velha política, isso não vai acontecer. Isso de maneira nenhuma vai acontecer. essa é uma prática que, para mim, já deveria ter sido acabada há muito tempo. A figura do puxadinho, como alguns dizem, que é assumir uma secretaria e fazer um puxadinho nas costas do suplente, onde o suplente tem só o mandato, mas não tem protagonismo da autonomia. Para os mais leigos, como é que seria? O deputado de São Francisco ficaria na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. E na Assembleia também. É, mas no caso você ocuparia ali, teria uma cadeira na Assembleia, mas o seu gabinete, a sua equipe, seria toda do Dirceu Francisco. Seria mais ou menos isso. Trabalhando para ele. Quase toda a equipe trabalhando para ele. Uma proposta meio indecente. De maneira alguma participaria, né, Voltaire? Só que eu não fiz. O pessoal dizia, Marcos, tem que fazer um estardalhaço, a Gaúcha está aí te abrindo espaço, vai, aproveita. A Rosane botando toda hora. Mas, cara, eu não estou fazendo nada de extraordinário, eu só estou agindo com convicção, dizendo, não, eu não participo, eu não tenho porquê sair chutando o balde, jogando as coisas no ventilador como se eu estivesse fazendo um enorme gesto de honradez. Não, isso é o mínimo que a gente tem que ter, convicção, coerência, e manter a postura com relação a isso. Eu sei que, de alguma maneira, isso traz prejuízo político para a nossa região, que ainda não teve o deputado assumindo. mas o prejuízo maior, Voltaire, seria a nossa região, que há muito tempo não tem um representante na Assembleia, inaugurar a sua representação política com um pequeno escândalo de ordem política também. Então, isso não dá para acontecer. Se as coisas tiverem que acontecer, vão acontecer do jeito certo, da hora certa e do caminho certo. E aí, como é que foi? Existem muitas estradas na política. A gente não pode pegar a mais curta, a gente tem que pegar a estrada mais correta, mais decente, porque é isso que o país inteiro tem clamado há muito tempo. Relativizar conceitos éticos não se pode de maneira alguma. Marcos Vinícius Vieira de Almeida foi prefeito em Sentinela, presidente da FAMURS, fez 30 mil votos para deputado. Se o nosso sistema eleitoral e democrático fosse por quem tivesse mais votos, ele estava dentro tranquilamente da Assembleia Legislativa. E ele é o segundo personagem de TAPES, nosso programa Personagens de TAPES, no episódio número 2. Muito obrigado a você que está compartilhando, obrigado também ao Marquinhos que está colocando em suas redes e jogando isso para os seus grupos. Obrigado a toda essa turma que está comentando e lembrando que a gente está batendo esse papo e depois do programa o Marcos vai responder e eu também se for perguntado a mim, pergunta por pergunta aí nos comentários. Então pode deixar suas perguntas que o Marcos vai ter o grande prazer de responder para você aí na questão do texto. Bom, contando o bastidor, e aí como é que é, Marcos? Explicando para o nosso web telespectador, para o nosso ouvinte. E aí você chega no governador, para o Eduardo Leite mesmo, no Palácio, para a gente dizer não, governador, assim eu não quero, assim eu não vou pegar. Eu tive essa oportunidade de conversar com o governador, de conversar com o chefe da Casa Civil, e disse, nesses termos eu não tenho como assumir. E é falando assim como está falando para mim, com o governador, porque teve uma foto muito impactante que a gente vai ver agora, está até no Instagram do Marcos ainda, que saiu na coluna da Rosane de Oliveira, o governador Eduardo Leite te recebendo, como a gente está agora, está o Vitor, que é meu grande amigo lá de Camacô também, que te ajudou muito na campanha, inteligentíssimo, jovem aí, do progressista, que te acompanhou. Está ali a foto e a coluna da Rosane já dizendo, que o governador Eduardo Leite já está conversando com os deputados para afinar os projetos de gestão do governo. Eu comuniquei ao governador que nesses termos não teria como participar. Evidentemente, o governador não sabia da intenção do secretário, que era essa. Posso deixar claro, ele foi muito solidário ao que eu relatei, foi muito parceiro, porque, posso dizer, o governador comunga dos mesmos princípios, das mesmas ideias, não se relativiza princípio ético, e chamou o secretário, disse, olha, assuma, faça o que tem que fazer. O secretário ficou mais um mês ali, um mês de fevereiro, meio que dando uma, um pouco na Assembleia, um pouco na Secretaria, até que ele pediu para sair. E aí o governador achou que o mais importante naquele momento seria abrir espaço político para mais um partido, para reforçar a base. Afinal de contas, o PSL, que é o partido que acabou assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já estava engajado com a agenda que o governo traçou na Assembleia. Dali para frente, houve muita discussão política, eu continuo tendo acesso, quase que mensal, ao próprio Palácio, ao governador, nós temos conversado muito, estamos desenhando algumas alternativas, mas o que eu posso dizer aos amigos, principalmente os amigos aqui de Itapes, da região, é que esse ano dificilmente alguém me verá na Assembleia. Provavelmente o ano que vem, em razão das mudanças. O que eu tenho desenhado para a minha atividade nesse momento... Só para não interromper esse assunto da Assembleia, o que deve acontecer para você assumir na Assembleia? É algum deputado assumir um tribunal de contas, assumir um outro cargo para abrir? Pode ser, mas é que o ano que vem tem eleição municipal. Também tem isso. Então, há pré-candidatos vindo da Assembleia Legislativa. Há uma candidata em Santa Cruz do Sul, há candidatos no interior do Estado, há possibilidade de participação de alguns candidatos no cenário político na Prefeitura de Porto Alegre. Há quem pensa, o político já está como deputado, não vai querer ser prefeito, não tem nada a ver. Tem muitos que querem ser prefeito, que às vezes tem mais espaço como prefeito das suas cidades. De algum modo, sim. Há sinalização aí de secretários, não estou inventando, isso aí está na imprensa. Secretários de Estado sendo cogitados para ministérios. Política é uma coisa extremamente dinâmica. A gente começou o programa aqui com um céu um pouco mais cinzento, ele já está claro, e a política é mais ou menos assim, são nuvens no céu que se movem rapidamente. Na prática, você, Marcos Vinícius, é primeiro suplente. Primeiro suplente do Partido Progressista. Explica para nós, porque para a gente que é da política, é uma linguagem que a gente entende mais. Talvez para a população, explique para nós o que é ser primeiro suplente do PP, do Progressistas. O que isso significa? O que precisa acontecer para o primeiro suplente assumir a cadeira da Assembleia e representar a região? O primeiro suplente é quem fica com a prioridade de posse na ausência, no impedimento, no afastamento, na renúncia de um deputado eleito, titular. Então, se qualquer um dos seis deputados do PP ou dos cinco deputados do PTB se afastarem, forem, renunciarem ou assumirem outra atividade, imediatamente eu acabo tomando posse nessa vaga. É o que haveria, o deputado ia ser secretário e eu estaria lá como deputado. Então, é isso. Não é uma figura parecida com a do vice. Mas só para explicar de forma mais aberta ainda para a população, para os seus eleitores, teria que abrir uma vaga do PP, da coligação do PP. Um dos onze deputados que ocupam as cadeiras na Assembleia, eles saindo por qualquer razão. Que são quais partidos? PP e PTB. PP e PTB. PP e PTB. Por qualquer razão, nós assumiríamos. O que não é nenhum exagero, são 55 vagas, onze dessas vagas pertencem a essa coligação. Então, nós temos aí quase um quarto do parlamento preenchido por essa coligação. Então, há uma expectativa real. Só que, como diz política, é uma nuvem que transita pelo céu muito rápido. Às vezes, pode até não acontecer nada. Mas, o importante é a gente, como eu digo assim, sempre poder manter essa expectativa com os pés no chão. Não ficar se iludindo com isso. Eu, agora, nesse período todo que se passou, fiquei aguardando por essas decisões, aguardando para que as coisas acontecessem, mas também sabendo que poderia uma hora ou outra frustrar. Isso, vamos desenhando outros caminhos pela frente. Marcos Vinícius Vieira de Almeida, episódio número 2, é o personagem de Tapes número 2. A gente faz isso ao vivo aqui. Você autoriza a gente transcrever trechos para um livro? Evidente, claro. Então tá, nosso contrato aqui é digital também, viu, Thiago? Não precisa de papel, tá na palavra aqui. Não, ele não tem bigode, mas fica no... Fez a barba agora. É, fez a barba agora, mas tá no fio do bigode. Bom, Marcos Vinícius, e aí surgiu a possibilidade também ventilada aí na imprensa de você assumir o IP. Você vai assumir o IP, pretende não assumir? Não, não. Nós estamos conversando com o governo com uma outra possibilidade de poder ajudar em um outro processo também semelhante ao IP, um processo também que contempla essas reformulações de previdência e tudo mais, né? Pessoalmente, meus projetos, eu estou me organizando agora esse ano aí para começar atividades como professor universitário, que é um desejo. Projeto de hoje. Um projeto meu de bastante tempo. Tenho conversado com uma instituição em Porto Alegre, a gente está mais ou menos tentando ajustar horários, encaixar datas. E também, dentro da minha própria área de formação, eu tive também impedido todo esse tempo de advogado. Falou assim no início, o Marcos é advogado. Na verdade, eu sou bacharel em direito. Eu sequer tive a possibilidade de me habilitar. Tu não tem a carteirinha do AB, digamos, não fez a prova. Eu não fiz a minha habilitação porque... Vereador, prefeito, presidente da Fábio, não dá tempo, né? Eu sempre estive impedido, né? Eu tive primeiro como prefeito, impedido de atuar. depois fui diretor de uma empresa pública, também estive impedido. Saí dela, entrei no processo eleitoral. Então, eu não parei para isso, né? Então, esse é um projeto que eu quero também, esse ano, me habilitar. Quero construir altepontes aí com a região. Tenho já alguns convites de escritórios em Porto Alegre para poder fazer parcerias, para atuar lá, mas eu gostaria também de poder construir tanto aqui em Tapes e Camacuã também um escritório, um ponto de encontro de trabalho para que a gente pudesse também atuar na área jurídica aí. O meu gosto especial no direito é pelo direito público, é a área que eu tenho maior afinidade com o direito público, o direito administrativo. Então, pretendo de alguma maneira poder contribuir também como profissional liberal nesse ano. Momento Arquivo, Lagoa TV e outras entrevistas que a gente tem aqui, um destaque, né? O Marcos Vinícius foi meu comentarista oficial lá na Rádio Acústica, aqui nossa parceira de Camacuã e do Grenal de Mesa, mesmo não sendo um comentarista de esportes ou da dupla Grenal, sempre veio. E o legal é que a gente vai relembrar agora alguns trechos de entrevistas no ano passado, o Marcos nunca fugiu das características do programa. No Grenal de Mesa, ele chegou a botar o óculos do mito, né? Não estou falando do mito Bolsonaro, o óculos que destaca a pessoa, ele contou a sua vida pessoal, né? Naquele momento a gente tinha uma outra característica aqui, era mais uma mesa de bar, a gente perguntou, tomou cerveja aqui no programa, a gente vai relembrar as imagens aí com o Luciano Mariano e com o Tiago Fernandes no nosso arquivo aqui da Lagoa. E olha que bacana, falou inclusive do Marcos, as pessoas pensam que tu é um cara que é um galã, né? Até as meninas, as amigas da minha mulher Marcial, todas têm vinte e poucos anos e isso é bacana e é uma realidade, né? Nós não entendemos muito de política, algumas 18, 20 anos, ah, mas não tem como não votar no Marquinhos, ele é tão lindo, ele é tão lindo e tem isso aí, né? E ele não fugia dessas perguntas, ele explicava isso aí, né? Falou dos seus relacionamentos até chegar ao casamento, né? Muito bem casado, casado inclusive com a filha de um outro personagem que vai estar aqui nas próximas semanas que é o seu Neri Vieira que tem toda uma história de protagonismo como prefeito aqui e empreendedor histórico aqui do município. É apaixonado por táxis, né? Ontem eu e o Seneri nós fomos juntos a Porto Alegre e conversando, conversando muito. Foram com o teu carro ou foram com a fãzinha badaneira? Não, fomos de carro. De carro. Mas ele é um apaixonado por táxis, né? Volteiro, assim, contando algumas histórias dele, algumas passagens dele como prefeito, como empreendedor. Não, e olha, desculpe, a estratégia, Tiago, e telespectador, de campanha, o seu Neri pega a sua vazinha de cachorro quente, estaciona ali perto da igreja e deixou um mês ali, ou seja, todo mundo que se... Olha o chefe de campanha. Um mês não, um mês não, mas ele deixou estacionado por ali. Todo mundo que passava pelo centro, era 11, 211, né? 11, 2, 11. Aí, ó, passava pelo mar. Mas ele tem uma visão bastante apurada pra política, uma sensibilidade de entender as coisas. E te ama como um filho, né? E é recíproco também. Ontem nós vimos a Porto Alegre, né? E, enfim, conversando, a gente tem bastante liberdade um com o outro, porque antes de ser gênero dele eu sempre fui muito amigo e um admirador pessoal dele. Aí nós conversando, daqui a pouco toca um telefone. Eu falo, mas não é o meu? Seu telefone tá tocando. Ele puxa um celularzinho do bolso, assim. Tipo, mas esse celular, esse celular, jamais uma pessoa com esse celular vai ter a preocupação de um dia ser hackeado. Isso não é ele? Um assaltado, né? Não, um celularzinho assim, não tinha, né? 12, 20. Como atender, digo, esse tem o sossego de jamais ter as mensagens hackeadas. Não vai passar o que o Moro passou agora há pouco. Jamais. Com o Telegram. É, isso é muito bacana realmente. Agora, a gente tá no arquivo, sessão arquivo, mostramos aí imagens do Marcos tomando cerveja. O que eu quero dizer, o senhor... Não, essa parte da cerveja pula. Pula, pula. Mostramos aí o Marcos na Rádio Acústica, onde foi um parceirão e é um parceiro também lá do Fábio Renner, foi parceiro lá do início do programa que eu tenho nas segundas-feiras, que é o Na Rede. Isso foi muito legal, ali o período pré-campanha, nosso comentarista. mas tu também nos mandou por WhatsApp, e a gente tá com a imagem na tela agora, de alguns arquivos que tocam o coração do Marquinhos. Isso aí. Eu queria que tu falasse de algum dos arquivos que você nos mandou aí, que a gente tá vendo na tela, fotos, recortes de jornais e momentos assim que tocam o teu coração e que merecem ser relembrados aqui na nossa audiência. Uma das coisas que eu reforço sempre, falei aqui no início, a gente teve uma passagem, a nossa estreia política foi a Quintar, Então, a minha passagem pelo Grêmio Estudantil aqui foi uma pornagem além de fazer muitos amigos, de começar a tomar o gosto pela política. Eu sempre fui um cara muito envolvido com o trabalho voluntário, sempre fiz trabalho e serviço voluntário. E eu me lembro, assim, uma das passagens que eu registro, o professor Weber, diretor na escola aqui na época, nós fomos... Petista, 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 mas nem por isso uma pessoa que a gente tinha algum tipo de conflito. De incompatibilidade. Eu sempre tive um senso político apurado, até porque vem de uma família politizada. E o professor Weber sempre respeitou muito as minhas convicções. Tanto que, durante o momento que nós estávamos na presidência do Grêmio Estudantil, foi o período de privatização da empresa de telefonia do Estado, a CRT. e aí chegou num dilema naquele momento, até um dilema ideológico. E aí, privatizaram a CRT e agora? O Patrício e a escola vão vender as ações de telefonia? Não vai, vai, não vai? Nós entramos junto com o professor Weber naquele momento, no debate, vamos vender e vamos investir na infraestrutura da escola. E o professor Weber, às vezes, mesmo que aquilo pudesse de alguma maneira contrariar um pensamento ideológico que ele tinha, ele comprou a posição dos alunos e fez, talvez, as obras mais importantes, as recentes obras mais importantes da escola do Patrício Recente, já faz mais de 20 anos, como a construção da quadra de esporte, a revitalização de um auditório que tinha, a estruturação da escola como um todo. Então, aquilo foi bastante importante. E, claro, nossa caminhada em Sentinela do Sul, sendo eleito aos 21 anos de idade, o prefeito mais jovem do país, uma eleição que só teve ela naquele dia em todo o Estado. Você foi o prefeito mais jovem do país naquele momento. naquele momento. E também o presidente da FAMURS, mais jovem da entidade. fui eleito presidente da FAMURS aos 26 anos de idade. É legal de ver. Eu coloquei 27 anos em um encontro, em uma atividade na FAMURS. O Tiago estava lá, o Tiago trabalhava na assessoria de comunicação da FAMURS, que foi quem nos ajudou a inaugurar o Twitter da FAMURS, né, Tiago? E a Rádio Web, que foi também um marco importante que depois acabou se perdendo, né? Isso em 2009, né? Nós fazíamos Rádio Web lá, gravávamos esporte dos acontecimentos do municipalismo, disparávamos para o interior do Estado todo. Aquilo foi bastante marcante. Mas, assim, a política nos constrói também muitas pontes, amizade, boas histórias, assim como também muitas vezes nos afasta de algumas pessoas. Eu tenho, posso dizer assim, hoje eu tenho muito mais amigos do que conflitos. Na verdade, não tenho conflitos. Eu tenho até a possibilidade de muitas vezes discutir ideias divergentes com os meus amigos, né? Seja em rede social, seja na rua. Acho que é isso que a gente deve procurar, né? Encontrar o caminho sempre da solução, agir com transparência. É uma das passagens importantes aqui também, né? Estão passando as fotos aqui. Quando nós fomos prefeito em Sentinela do Sul, o município ficou ranqueado entre os 15 maiores municípios, os 15 municípios mais transparentes do Estado. E nós só não alcançamos uma meta maior naquele momento, em 2011, porque ainda tínhamos muita deficiência de tecnologia na cidade. E foi tão importante a sua gestão que a eleição vai ser presidente da FAMURS também, como estava em alta ali. Não tivemos um crescimento... Concorrer internamente com o PP também não era fácil, né? Aquela eleição para a FAMURS foram contra sete candidatos. Olha aí. Nós disputamos contra o prefeito de Pelotas, o Feter Júnior, o Irine Wirt, que hoje é suplente do senador Luiz Carlos Reins, o Chico Brandão, que foi secretário de Minas e Energia do Estado, o José Luicense, que hoje retomou e é prefeito no município de Fazenda Vila Nova, o Miguel Schmidt-Prin, que também é um municipalista histórico, já falecido, infelizmente, prefeito de Panambi, o Pata, o Marcelo Pata, também conhecido, polêmico, que era... Dentro do partido ele tinha uma atuação importante, que ele era o presidente do movimento trabalhador progressista, ele tinha uma capilaridade também, uma atuação muito grande, o prefeito de Casca, o Alain, que depois acabou sendo vice-presidente da FAMURS, então foi uma eleição bastante interessante e foi ali, na apuração, a gente quase não acreditava, foi três por um em seis candidatos, então foi... O que chamou a atenção? É porque eu simplesmente resolvi fazer campanha. Passei o cargo ao vice e disse, 15 dias eu vou percorrer o Estado e defender as ideias para o municipalismo e foi o que nós fizemos. Tivemos uma passagem também pela FAMURS que foi muito importante, nós criamos a primeira marcha gaúcha em defesa dos municípios, não adiantava, a gente ir só para Brasília reclamar do governo federal, nós tínhamos que reclamar e cobrar daqui, o meu partido fazia parte das bases de tentação do governo Ieda e mesmo assim nós construímos a marcha gaúcha em defesa dos municípios e uma das conquistas dela foi a criação do PAB estadual, que é o piso de atenção básica à saúde do Estado, onde a partir daquele ano o governo do Estado começou a repassar valores para a atenção básica, o que fortaleceu e foi o início de um processo que levou ao cumprimento da chamada emenda 29, onde o Estado começou a aplicar o mínimo em saúde aqui no Rio Grande do Sul. Enquadramos o judiciário naquela marcha, enquadramos o Ministério Público também, para que tivesse uma condição de diálogo e respeito entre as entidades, porque os prefeitos estavam realmente cansados de receber notificação, receber pedidos, então tivemos uma relação muito boa, elegemos com a Assembleia Legislativa uma carta de prioridades em projetos, todos foram votados naquele ano, então foi muito bacana aquela passagem por lá e eu trago com muito carinho e aí só para ilustrar uma das imagens também assim do nosso arquivo e da nossa relação com o TAPES, desse carinho que a gente tem pelo município, pela Lagoa e pelo potencial que essa cidade tem de crescimento que a gente espera sempre poder de alguma maneira contribuir e colaborar. Olha aqui, outra foto que a gente está destacando aqui é no momento que o Marcos assume como presidente da FAMURS, como presidente mais jovem, aliás, agora que eu estou indo para a FAMURS, estou nas reuniões de transição, sempre passo ali pela galeria dos presidentes e ex-presidentes. É impressionante as fotos porque teve o Arold que hoje é presidente da CNM, foi presidente da FAMURS, o próprio Paulo Zilkowski e aí estão todos os senhores assim, a gente olha o quadro e parece que o Marcos é filho de um dos presidentes com cabelinho. Acho que era o único com cabelo. É, na época de surfista, ele adotava com cabelo maior, mudou o corte. Só um detalhe que é a nossa transparência, o nosso forte aqui. Que idade está o Marcos? O Marcos, essa foi a última eleição pela juventude? Foi, foi a última eleição. 36, Marcos? 36, 36 anos. Quase 40, corpinho de 34. Dá, acho que dá um pouquinho menos. Não, eu estou me cuidando aí, a Milena aí, Milena, estou me cuidando. Está se cuidando tanto, um bastidor que até no TBT dessa última semana colocou uma fotinho sem camisa, né? cortou a barriguinha, né? não, tem problema, a barriga está em dia. É, a barriga está em dia hoje. Mas colocou um TBT ali com a esposa, nossa dentista, a Grazi, que inclusive é da Flores da Cunha aqui, está na outra esquina aqui do estúdio já. O campeão do TBT, não adianta. Tu é o campeão. Eu gosto do TBT. É a oportunidade que a gente tem de relembrar bons momentos, né? Bom, agora Marcos Início, sendo bem sincero, isso vai desde do Botequim, desde ali do Café Central, onde se tu olhar para trás ali, Marcos, olha a característica do nosso Café Central. Já estão as pessoas falando de eleições, vão te ver aqui, vão dizer, será que ele vai assumir para deputado? Aposto que aquele grupo de senhor já está falando isso. A gente fala muito sobre isso, desde o gabinete de uma prefeitura, a assembleia. O governador Eduardo Eite é um jovem, tem muitas bandeiras semelhantes, atuas, um discurso muito parecido com o teu. Não seria interessante para o governador Eduardo Eite ter o Marquinhos, um jovem, um cara identificado, que tem um DNA político muito semelhante ao governador Eduardo Eite, ter o Marquinhos como secretário, como protagonista do governo? Olha, eu acho que se dependesse do desejo pessoal do governador, sim, né? Mas, evidentemente, que há um contexto todo político que deve ser priorizado. O Estado está passando por um desafio enorme de colocar as contas em dia, as contas em dia, de fazer mudanças estruturais, e para isso precisa do engajamento de todos os partidos, de ter todos os segmentos de representação da sociedade. E a prioridade do governo nesse momento agora é focar nisso, juntar forças políticas. E eu sou um aliado, um parceiro dele, independente de estar ou não estar no governo. Eu tenho uma admiração pessoal pelo Eduardo Eite, que tem uma trajetória muito parecida com a minha. Ele esteve em Sentinela do Sul no comício, na abertura da campanha. Os dois de coletes, estavam até parecidos. Ele chegou lá, eu estava de coletes, não, peraí, vou tirar esse colete, eu vou tirar. E camisa azul. E ele, não, eu vou tirar, deixa que eu tiro. A gente até ficou assim, não, foi coincidência. Ele esteve lá, é verdade. e dali para a gente só crescer na pesquisa. Até o brinco, ele foi só o cara pisar em Sentinela que aí não parou mais de crescer. Mas a gente tem uma história muito parecida, ele foi vereador, ele foi prefeito jovem, ele foi presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul, foi da Costa Doce. Soube dar um time para se especializar. Exatamente. Eu acho que tu também tem essa calma, isso é uma característica tua, de não se abraçar, primeiro cargo que surge. Então a gente tem bastante sintonia em ideias, nós acreditamos em muitas coisas e eu digo, independente de qualquer coisa, eu sou um entusiasta do governo e sei que o Eduardo Leite vai conseguir cumprir a agenda importante para o Estado, o Sartori, faltou um pouco para cumprir ela, o Eduardo avançou muito nesses seis primeiros meses e até o final do ano eu acho que ele consegue cumprir praticamente toda a agenda de gestão e quem sabe a agenda econômica do Estado que estava prevista para depois começar um novo processo de reinvestimento no Rio Grande do Sul e de expansão. Ele é um cara jovem e o que eu digo que ele tem a favor dele, eu tenho, tu tens e muitos nossos aqui, espectadores têm, que é o tempo a nosso favor. É. Um exemplozinho muito simples, assim, uma figura muito marcante, muito forte dentro do partido, do meu partido hoje, é a senadora Anamélia Lemos. a senadora Anamélia Lemos hoje tem 76 anos. 76, já da Anamélia? No auge da capacidade política dela. Trabalhei com a Anamélia, fui produtora dela na atualidade. No auge das suas faculdades mentais, com todo o vigor. O presidente estadual do meu partido, Celso Bernardi, tem 76 anos de idade. Também, né? Nossa! Luiz Carlos Reins está chegando aos 70 anos de idade. Nós temos um governador agora, o Sartori, que encerrou quase os 70 anos. Ou seja, vai ter uma renovação natural, né? Cara, eu tenho 36. Eu posso dizer que eu tenho 40 anos de vida útil na política ou na área profissional. Tu tens mais do que isso também. Tu deve estar com 28. Isso. Então, daí tem quase 50. Então, as coisas vão acontecer naturalmente. Só a gente não pode se afastar daquilo que é correto, daquilo que é certo, das nossas convicções. Eu enxergo o governador Eduardo Leite, quem sabe, como presidente do país, muito antes desses 40 anos que tem pela frente. E por que não? A gente não pode sonhar de poder ter, sonhar e trabalhar para poder ter uma representação aqui na nossa região muito antes desses 40 anos. E quem sabe, ter uma representação para a nossa região, em âmbito federal, poder, quem sabe, no futuro vir a concorrer a deputado federal ou coisa do tipo. O futuro depende da gente mesmo, daquilo que a gente faz, da maneira como a gente trabalha. Mas, eu repito assim, sempre, bato sempre nessa técnica, mas depende jamais da gente se afastar das nossas convicções, de andar no prumo, de seguir o caminho reto, correto. É isso que a gente tem que fazer. Polir a nossa pedra bruta é um desafio permanente e diário. Marcos, o próprio progressista teve uma situação, não digo embaraçosa, mas ficou num conflito ideológico, até em função do Reins, que ia para o governo do Estado, depois apoiou o Bolsonaro, mas a vice-presidente do progressista, Anamélia, estava com o Alckmin. Como é que foi isso dentro do PP? Você apoiou, no primeiro turno, o Alckmin, Anamélia, depois o Bolsonaro, ou já no primeiro turno apoiou o Bolsonaro? Teve uma espécie, não digo racha, mas uma espécie de discordância dentro do partido, né? Sim. Não, a verdade, houve uma discordância inicial ali. O partido já tinha celebrado uma espécie de uma pré-coligação com o PSL, com o Democratas, aqui no Estado, que daria sustentação à candidatura do Luiz Carlos Reins e, consequentemente, o apoio ao Bolsonaro. E houve um movimento nacional do partido, o PP, diga-se de passagem, nacional, o Partido Progressista em nome nacional, que tem lá as piores pessoas que pode ter, historicamente, teve uma ruptura com o Rio Grande do Sul. E, naquele momento, houve uma tentativa do PP nacional de tentar se reaproximar o Rio Grande do Sul. E houve uma sinalização do PP nacional para apoiar o Alckmin, que é um candidato, uma pessoa boa e tudo, mas um candidato centrão. E o PP nacional é um candidato centrão. E aí houve uma conjuntura ali, durante um período de uma semana e tal, o pessoal disse, não, o PP nacional, dessa vez, vai apoiar o Alckmin. O PP não vai apoiar o candidato do PT, que sempre apoiou em termos nacional, apoiava Dilma, apoiava Lula, vai apoiar o Alckmin. E aí se enxergou ali para algumas pessoas, por, ah, bom, então agora a gente vai entrar em um caminho que talvez contemple um pouco mais as convicções do Rio Grande do Sul. E a senadora Namélia acabou indo de vice do Alckmin. Mas aquilo não casou bem aqui no Estado. Não casou, não casou, porque o comando que o Ciro Nogueira dá para o partido não é o comando que é aceito aqui. Então, muitos candidatos agiram de forma independente durante o processo eleitoral no primeiro turno. eu fui um, o meu material de campanha por maior respeito que eu tenho à senadora Namélia Lemos eu não tinha com maneira nenhuma como aderir a um movimento onde o Ciro Nogueira estaria dentro. Então, eu tive um processo de independência. No segundo turno, aí houve um processo realmente de busca de mudança no país. Uma guinada. Claro. Eu falei isso aqui na Lagoa TV em muitos momentos, os amigos acompanharam, nós precisávamos buscar um processo de mudança no país. e o Bolsonaro, mesmo que ele possa ter uma forma às vezes... São as restrições. Às vezes até exagerado de falar, mas o projeto político dele fechava com aquilo que a direita gaúcha defendia. Então, nós tivemos essa participação, mas hoje posso dizer assim, já está bem superado, bem... Como assim, não há mais feridas expostas. Pode ter uma outra cicatriz, mas ferida exposta não existe mais no partido. o que há um processo também, que eu posso dizer também, assim, Voltaire, falando em progressistas em âmbito estadual, há um processo de reflexão aí sobre o partido que nós queremos. Há um grupo político, jovens políticos, do qual também faço parte, que está construindo o chamado Penso Progressista, que é um processo de reflexão, de pensamento, para entender que partido nós queremos e o que nós queremos com o partido. Porque está na hora realmente de tomar a identidade. nós não podemos ter um partido que tome lado às vésperas de uma eleição. Nós temos que ter projeto e convicção, temos que ter ideias, deixar essas ideias clares e estampadas. Então, eu espero realmente que o partido encontre o seu caminho, porque senão, vamos dizer, não é o partido, não é as pessoas que vão mudar de partido. Sim. É o partido que mudou com as pessoas. Duas perguntas ainda sobre a política e depois, no quadro, para não dizer que eu não falei de flores, a gente vai falar um pouquinho sobre os assuntos da atualidade, só para pegar um posicionamento sobre o que está estampado aí nos principais jornais e portais. Marcos Vinícius, olhando bem para o meu olho e para o olho da audiência, em algum momento... A audiência. É, exatamente. Faz aquele olhar para a audiência. Em algum momento dessa tua trajetória, por às vezes bater na trave, às vezes conseguir entrar, mas às vezes ter esse desgaste, em algum momento pensou em desistir da política? Olha, desistir da política não tem como desistir da política. Se eu, tu ou qualquer pessoa atravessar a rua aqui e, sei lá, a gente torcer o pé num buraco, a gente está fazendo... A gente está se dando de cara com a política. Se for ouvir o preço da gasolina, vai falar com dois taxistas ali, o Marcelo e o Flair ali, né? A pessoa que desiste da política, ela se torna uma pessoa alienada, talvez até possa ser mais feliz, né? Mas não tem como desistir da política. A política, ela diz respeito a nós o tempo inteiro. E da política, quando eu falo política, eu digo da política partidária de se candidatar? Da política partidária, muitas vezes, eu já me frustrei com o meu partido, posso dizer que tem uma frustração permanente com o comando nacional do partido e deixo isso estampado, sempre onde eu posso, deixo... Claro que eu não fecho com as ideias, não fecho com comportamento, não fecho com as atitudes do partido progressista em âmbito nacional, não é o meu partido, esse partido que anda lá. O meu partido progressista é o partido que eu conheci com o meu pai, o partido que eu conheci com meus tios, o partido que eu vejo aqui com o meu sogro, com outras pessoas que eu admiro, que eu respeito e com muitas pessoas que eu encontro em âmbito estadual. Então, eu não... Da política partidária, posso até me frustrar, mas posso até pensar em sair, quem sabe, mas deixar de fazer política nunca. O teu envolvimento. Essa é uma questão que todos nós fazemos e precisamos fazer. Em dado momento, algumas pessoas, isso foi no assunto de bastidor, relatavam tua proximidade com o Marcelo Van Hatten, que é um liberal que se destacou nacionalmente, tem um protagonismo nacional, fez uma votação espetacular, e tem as redes sociais, um domínio, uma conexão com o seu eleitor, fantástica também. Em dado momento, vocês participaram de eventos juntos, eventos da evolução política, do protagonismo, e em dado momento, algumas pessoas sugeriram essa informação de que você poderia estar saindo do PP, do Progressista, para integrar o Partido Novo no movimento junto com o Marcelo Van Hatten. Isso aconteceu? Existiu essa possibilidade? Convite sempre, né? Sempre. Eu posso dizer assim, eu tenho recebido convite sempre, tanto da equipe do Novo, como de outros partidos por aí. com o Marcelo a gente tem uma relação de amizade, não é de agora. Quando eu fui eleito prefeito em 2005, ele foi eleito vereador, lá no município de Dois Irmãos. Nós caminhamos juntos. No ano de 2008, não, 2007, eu estava me preparando para ir à reeleição como prefeito. E o Marcel estava se preparando para ir à reeleição como vereador. Aí ele chegou em um momento e disse, Marcos, tu é hoje vice-presidente estadual da juventude do PP, tu vai à reeleição como prefeito, eu estou pensando em concorrer à presidência estadual da juventude. Tu tem esse desejo? Não, Marcelo, o Marcelo era do PP, né? Marcelo era do PP, lembra, né? Eu disse, não, Marcelo, eu não pretendo, não penso em ser presidente estadual da juventude do PP. O que eu quero em 2008 é ser presidente da FAMURS, sendo reeleito. Ele, então, eu gostaria da tua ajuda para que a gente pudesse fazer uma campanha, um trabalho interno, um partido, e eu assumisse a presidência estadual da juventude do PP. Eu disse, pronto, todas as minhas férias, ao longo de oito anos como prefeito, eu investi. Eu acho que duas vezes eu fui para a praia nas férias, a maioria das vezes eu fiz política. Então, em 2007, saí também de férias, botei o Marcelo dentro de um carro, percorri o Estado com ele e nós vencemos a eleição interna para a presidência da juventude do PP. Ele foi presidente dali, depois ele concorreu ao deputado, uma, duas vezes, bateu na trave. No ano de 2014, ele chegou a anunciar que iria me apoiar como candidato a deputado estadual e aí o movimento liberal de Porto Alegre fez um apelo para que ele fosse candidato. E ele acabou tendo mais sucesso que eu naquele momento e fez a camada certa. Agora, se eu perguntar assim, o Marcelo fez bem em sair do PP e Partido Novo? Fez muito bem. Fez muito bem. Não tem maneira nenhuma de um cara com a qualidade política dele, mesmo que alguém possa discordar das ideias dele. Mas ninguém discorda da capacidade política dele. Se ele estivesse no PP, comandado pelo Ciro Nogueira, pelo Agnaldo Ribeiro e por aquela outra córdia que nós temos lá, ele teria sido apagado. Então, ele fez muito bem. Eu recebo, sim, convites permanentes. Eu procuro o deputado Fabio Ossian, procuro o Marcos, vem para o Partido Novo, outros líderes do Novo, mas eu não tenho essa pretensão no momento, de verdade. PSL, PSDB, sala liberal, quer que não quer ter do seu lado um candidato de 30 mil votos e com o teu carisma, com as tuas características. Bom, o Marcos subiu a placa do Acréscimo, tem que respeitar aqui o Tiago Fernandes. A edição do programa tem Tiago Fernandes e o Luciano, né? Lembrando que nós estamos aqui com os patrocínios também das lojas Oba Oba, Mistura Chique e Kátia Calçados, a loja Moda Homem de Camacuã, o Parador Pub, o Good Bar e também o nosso quiropraxista James Bauer, que inclusive é o quiropraxista do Marcos. Ah, me ajeitou bastante. Bom, pinga fogo agora. Pinga fogo é o quadro para fechar. Marcos, eu te peço, eu sei que tu gosta de... Mais fogo do que tu já me fez pingar aqui, cara. Vamos incendiar lá na TV agora. Eu sei que tu gosta de dar toda uma explicação no contexto, mas essas respostas têm que ser uma linha. Então é sim, não e a gente encerra depois aí com a tua consideração final. Bom, vamos lá. Marcos Vinícius, casado ou solteiro? Casado. Pai? Pai da Bárbara e do Ricardo. Idade? 36. Partido? Progressista. Afirmou no começo da entrevista que não vai ser candidato a prefeito de TAPS nessa próxima eleição do ano que vem. Não vai? Nesta próxima não. Ou mudou de ideia até o fim? 2020 não. Não vai ser? 2020 não. Quem vai ser o candidato do PP em TAPS? Estão conversando ainda. Não há um nome, esse eu vou ter que falar, agora nós vamos responder assim. Não há um nome definido no partido, mas há uma construção de um projeto que em breve vai ser apresentado para depois do projeto apresentado o partido em TAPS poder trabalhar a ideia de nomes. O Garcês não está mais com vocês? Está, que eu saiba está. Mas saiu do PP? Não tem essa informação. A informação que eu tenho com o presidente da Câmara de Vereadores, Eu não tenho informação. O Fabiano Dúmer é que ele se desfiliou do PP e está com o DEM e o PSL, inclusive já com o Eduardo Sinchin. Estou ouvindo essa notícia aqui na Lagoa TV. Não sabia? Não sabia. Não tinha essa informação? Não tinha essa informação. Marcos Vinícius, muito obrigado. Você foi o personagem número 2. O personagem número 1 foi o Silvio Rafael e a gente começou pelo fato de respeitar a liturgia do cargo, da figura prefeito, mas temos aqui no episódio 2 um candidato de 30 mil votos e certamente você que está passando pela nossa live, nosso modo estreia, votou no Marcos ou se não votou ficou perto de votar ou vai votar na próxima ou está ouvindo esse candidato é um personagem. Eu agradecer a todos que votaram, evidentemente. Muito obrigado pela confiança. E aos que vão votar na próxima também, pode dobrar. Tem quantos eleitores aqui em Tabs? Uns 8 mil? Um pouquinho mais de 8 mil. Um pouquinho mais de 8 mil. Marcos Vinícius, muito obrigado. Você foi o episódio número 2 pelo nosso livro dependendo do tamanho do prefácio do Cláudio Brito, você vai estar ali na... Eu vou te colocar a partir da página 11, pode ser? Pode, a página 11 é um bom número. Bom número? Então tá, a partir da página 11 ali eu coloco... Aí depois na 12 eu tenho que falar um pouquinho do Silvio Rafael de novo. Brincadeira, né pessoal, que 11 é o número do Progressistas, 12 é do PDT, por isso essa brincadeira. Ninguém é obrigado a ser experto em política como é o Marcos, o cara fica pensando. Não é o 11 do Romário, nem o 12 da camisa 12. Marcos, agora você tem um minuto, não é candidato, mas tem um minuto para fazer as suas considerações finais, agradecer e mandar o seu abraço aqui nesse episódio número 2 do programa Personagem de Tapes, recebendo Marcos Vinícius Vieira de Aumenta. Então, Voltaire, eu quero guardar os 20 primeiros segundos desse um minuto para agradecer a ti, a Lagoa TV, pelo convite, pela oportunidade, aos amigos Tiago Fernandes, ao Luciano, que estão aqui também participando desse projeto importante, agradecer a comunidade de TAPE sempre pela confiança, por esse depósito de confiança que tem feito no nosso nome. Podem ter certeza aos amigos, eu, como eu disse, infelizmente não pude dar a alegria de representá-los na Assembleia agora em 2019, mas jamais daria a frustração, a decepção de me ver envolvido com alguma coisa que não é, não é, e não pertence à nossa história, ao nosso legado. Reputação é uma coisa que tu não constrói do dia para a noite, é trabalho, é trabalho e convicções. Então, aos amigos de TAPE, muito obrigado pela confiança que sempre nos entregaram e podem ter certeza que seja na iniciativa privada, atuando como profissional liberal, ou seja como professor, ou quem sabe dentro de um espaço do governo que possa de alguma maneira aproximar a nossa região, nós vamos fazer de tudo sempre para poder carregar TAPE e a nossa região como prioridade, com muito respeito e sem transigir nos princípios éticos. que encerra, eu sou um pouco marqueteiro político por formação e por ler bastante, mas encerra aí com a tua marca, né? Ah, é? Quando o Marcos começa os vídeos, né? Aquela, o oizinho natural... Toda vez que eu faço foto, eu levanto a mão assim para a pessoa saber onde é que eu estou. Então, valeu, pessoal. Uma marca natural, não é forçada. Tanto é que eu identifiquei e te falei, usa porque está legal. Muito obrigado. Marcos Vinícius Vieira de Almeida, ele foi o personagem número 2 nesse episódio 2. Ele é bacharel em Direito, foi prefeito de Sentinela, foi presidente da FAMURS, diretor da Corsã e o futuro a Deus pertence. Mas a gente vai estar aqui para contar os próximos passos do nosso querido Marquinhos, grande personagem, não só de Itapes, mas também de toda a nossa região Centro-Sul. A todos, uma excelente semana. Foi polêmica, foi mais um desfaz que a gente. Hoje, nós conhecemos um pouco do Carnaval de Itapes. A gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. E aí E aí E aí E aí